Como respiramos Estas animações do Grupo Internacional de Cuidados Primários Respiratórios, IPCRG, foram idealizadas para profissionais da saúde para ajudar na educação os doentes a melhorar a sua literacia respiratória. Nem sempre é fácil compreender os desenhos, por isso as imagens em movimento permitem ver tudo ao redor do corpo. Utilizamos intencionalmente tanto termos médicos como vocabulário comum. Quando as imagens são legendadas, optamos por utilizar termos médicos. A narração utiliza ambos. As animações podem ser utilizadas em sessões. Elas abordam a forma como respiramos, por que ficamos sem fôlego, e por que as intervenções como posicionamento corporal para respiração, técnicas respiratórias, inaladores e reabilitação pulmonar funcionam. O nosso objetivo é oferecer uma explicação visual para ajudar na compreensão e potencialmente melhorar a capacidade de autogestão do paciente. Começamos com respiração, ventilação, a árvore bronquica e a respiração. Depois analisamos as causas da falta de ar, incluindo a obstrução, fraqueza muscular respiratória, restrição, descondicionamento, ansiedade e distúrbios do padrão de respiração. Depois analisamos o que respiramos, explicamos as partículas boas e as partículas más. Respirar Como respiramos? Definições As pessoas sabem que respirar é essencial para a vida, mas por quê? Vamos começar com algumas definições importantes. Respirar é o trabalho que os nossos músculos fazem para mover ar para dentro e para fora dos nossos pulmões. A ventilação é trazer um gás, oxigênio, muitas vezes escrito como O2, para o nosso corpo, e expulsar outro gás, dióxido de carbono, escrito como CO2, dos nossos corpos. Tal como ventilamos as nossas casas para arejar e nos livrarmos de fumaça, tabaco ou covid. Respiração significa fornecer oxigênio às células e tecidos do nosso corpo. Nos nossos corpos, a ventilação requer uma bomba, a bomba ventilatória, o que requer força para produzir a ação de bombeamento. Esta força é fornecida pelos nossos músculos respiratórios quando respiramos. Ventilação A nossa bomba ventilatória traz ar para dentro e para fora do nosso corpo usando três músculos respiratórios principais, os músculos do diafragma, intercostais e escalenos. Quando se contraem, três coisas acontecem ao mesmo tempo. O diafragma, um grande músculo em forma de cúpula, achata e puxa para baixo. Isto aumenta a altura do nosso tórax ou peito. Também empurra o nosso abdômen, barriga, para fora, que se pode sentir ao colocar a mão na barriga, e move as costelas inferiores um pouco para fora. Os músculos entre as nossas costelas, os músculos intercostais, puxam a caixa torácica para cima e para fora, aumentando a largura do nosso peito. E finalmente, os músculos escalenos puxam o externo ou osso do peito para cima e para frente, aumentando a profundidade do nosso peito. Estes três movimentos aumentam o volume do nosso peito. Os nossos dois pulmões são elásticos e presos ao interior das nossas costelas, diafragma e mediastino pelas membranas pleurais. Estas membranas pleurais úmidas são fixadas ao interior da nossa caixa torácica e rodeiam a superfície de cada pulmão e desvisam uma contra a outra. À medida que o nosso diafragma se move para baixo e as nossas costelas se movem para cima e para fora, a pleura move-se com elas, e os nossos pulmões são puxados e expandem-se. Portanto, à medida que o nosso volume torácico aumenta, o nosso volume pulmonar aumenta. O ar é aspirado. O que chamamos de inspiração ou inalação? À medida que os pulmões se expandem, as vias respiratórias no seu interior também são puxadas para fora. A expiração ou exalação é a fase de ventilação quando o ar deixa os nossos pulmões. Os nossos músculos respiratórios relaxam e os nossos pulmões e as vias respiratórias, tendo sido puxados e dilatados, recuam para a sua forma original, porque o tecido pulmonar saudável é flexível ou elástico. Regressa naturalmente à sua forma de repouso. A altura, largura e profundidade do nosso peito diminuem, reduzindo o espaço e aumentando a pressão sobre e dentro dos nossos pulmões. As nossas vias respiratórias estreitam-se e as mais pequenas fecham-se e o ar rico em dióxido de carbono deixa o nosso corpo. Os nossos pulmões nunca estão completamente vazios, caso contrário, poderiam ficar colados. Mantém-se um volume residual. Isto é conhecido como respiração silenciosa. Quando estamos relaxados, os adultos inspiram e expiram aproximadamente 8 a 18 vezes por minuto, e cada respiração contém cerca de 500 mililitros de ar. Isto é também conhecido como respiração não forçada. Por vezes, o volume corrente precisa aumentar. Por exemplo, se fizermos exercício. Na gravidez, o volume corrente aumenta até 50%, porque o crescimento de um bebê precisa de mais oxigênio respirado, e há mais dióxido de carbono que precisa ser expirado. Este ato mecânico do ar a ser conduzido para dentro e para fora dos pulmões designa-se ventilação. Note-se o quão alto os pulmões se estendem no nosso corpo, e onde está o diafragma. Na respiração silenciosa, o diafragma é responsável pelo 75% do esforço respiratório. Repare como a caixa torácica rodeia o corpo. Chega mais abaixo nas costas do que na frente, igualando aos pulmões, que fazem o mesmo. Temos que prestar atenção às costas e à frente. É uma estrutura 3D. Agora que percebemos o que é a ventilação, a mecânica de como o ar é introduzido em nosso corpo. Precisamos perceber para onde vai o ar quando entra. Inspiramos, respiramos, pelo nariz ou pela boca. Se respirarmos pelo nariz, há pelos muito finos e uma fina camada de muco que filtram e aquecem o ar e retém a sujidade, para que o ar possa fluir melhor e trazer menos agentes irritantes para os nossos pulmões. O ar continua pelo trato respiratório superior, acima do pomo de Adão, através da faringe, da garganta e da laringe, das cordas vocais. Depois entra no trato respiratório inferior, a área abaixo do pomo de Adão. Imagine um carvalho de cabeça para baixo, a árvore bronquica, onde cada bronquio ou ramo é um canal através do qual o ar viaja. Primeiro, pela traqueia, depois divide-se em dois grandes bronquios principais, o bronquio esquerdo e o bronquio direito, que conduzem a cada um dos dois pulmões. Estas ramificações de bronquios dividem-se e dividem-se e dividem-se cerca de 23 vezes nos ramos mais estreitos chamados bronquíolos, antes de atingirem aproximadamente 480 milhões de alvéolos, os sacos de ar microscópicos nos nossos pulmões. Os nossos pulmões também contêm muco para apanhar bactérias e vírus nocivos que causam doenças. Os bronquios estão alinhados com os cílios, pelos microscopicamente pequenos que mantêm a fina camada de muco afluindo em direção à laringe. Isto aprisiona as partículas inaladas, como as que podemos encontrar no fumo, varrendo-as para cima e para fora do corpo. É importante visualizar esta viagem através daquilo a que chamamos as vias respiratórias, do nariz aos alvéolos, para saber os nomes de cada parte, e para que o profissional de saúde seja capaz de identificar onde um problema pode ocorrer e, portanto, que tratamento pode ser necessário. Respiração Como é que a respiração permite ao nosso corpo obter a energia de que necessita para sobreviver? A maior parte das vezes não temos noção de respirar. É uma ação subconsciente. O nosso tronco cerebral repara quando não temos oxigênio suficiente e envia sinais ao nosso corpo que precisamos respirar, tal como repara quando nosso estômago está vazio e envia sinais de que estamos com fome e precisamos comer. Quando inspiramos ar, iniciamos o processo de levar o oxigênio a cada célula do nosso corpo, onde as mitocôndrias, as fábricas de energia em cada célula geram energia. Ao expirar, livramos-nos da maior parte dos resíduos, o gás dióxido de carbono. Quando o ar rico em oxigênio chega aos nossos pulmões, o oxigênio passa através das membranas dos pulmões para o nosso sangue. O sangue transporta-o para todos os nossos órgãos, incluindo os nossos músculos. O dióxido de carbono vai no sentido inverso, do sangue para os nossos pulmões, para que o possamos expirar. Todo este processo é chamado respiração. Embora o termo seja frequentemente utilizado apenas para descrever a inspiração e a expiração. Mas pode ouvir a palavra porque os serviços para pessoas que estão com falta de ar são frequentemente chamados serviços respiratórios. A cada minuto do dia, todo o nosso volume de sangue passa pelos nossos pulmões. Agora que já vimos como respiramos, vamos falar da falta de ar. O que é a falta de ar? Todos já se sentiram ofegantes em algum momento. Por exemplo, quando nos esforçamos para caminhar ou correr depressa, isto é normal. É a resposta natural do nosso corpo quando precisa de mais oxigênio e energia para fazer algo que requer esforço físico. Ficar sem fôlego quando nos esforçamos desta forma é bom. Mantenha o nosso corpo forte e em forma. No entanto, algumas pessoas ficam sem fôlego todos os dias ao fazer as atividades do dia a dia. Encontram dificuldades ou desconforto ao respirar e podem sentir que não conseguem controlar a nossa respiração. Isto é conhecido como falta de ar crônica ou falta de ar a longo prazo. Muitas vezes desenvolve-se gradualmente e dura semanas, meses ou anos, sem que realmente nos apercebamos. Por vezes, as pessoas também tossem, criam catarro ou sentem pieira. Então, o que se passa no nosso corpo quando ficamos sem fôlego? O mais comum é o fluxo de ar diminuir porque há uma obstrução em algum local das nossas vias respiratórias entre o nosso nariz e os alvéolos. Há muitas razões pelas quais elas podem ficar obstruídas, e saber a razão ajuda a explicar o diagnóstico. Estes são os principais tipos de obstrução. 1. A razão mais comum para a obstrução é inchaço ou inflamação dentro das nossas vias respiratórias. Acontece na asma e bronquite, a principal causa de DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. O revestimento e as paredes das vias respiratórias são danificados por irritação persistente ou recorrente de irritantes comuns como tabaco, fumaça de cozinha ou alérgenos. O que leva à inflamação? Um muco contendo células mortas ou bactérias, catarro, também pode acumular-se porque os cílios não o conseguem eliminar. A tosse é a tentativa do nosso corpo de limpar esta acumulação. 2. Obstrução devido a fraquezas nas nossas vias respiratórias. No enfisema, também parte do DPOC, no ponto em que os bronquíolos mais pequenos chegam aos alvéolos, as paredes das bolsas de ar quebram-se criando bolsas de ar muito grandes. Estas bolsas de ar maiores são muito grandes para uma boa respiração e apertam as bolsas de ar saudáveis para baixo. Na bronquiectasia, as vias respiratórias alargam-se demasiado e os cílios, os pequenos pelos, não conseguem transportar muito bem o muco para nossa garganta, pelo que o muco estagna. As bactérias crescem então nestas condições quentes e úmidas. 3. Obstrução causada por pequenos bloqueios nas vias respiratórias por um tumor como o câncer de pulmão. 4. Obstrução devido ao aperto muscular, forçando as vias respiratórias a fecharem-se. Por exemplo, num ataque de asma, broncoespasmo, os músculos ao redor dos brônquios ou bronquíolos apertam, causando broncoconstrição. 5. Obstrução devido à pressão nas vias respiratórias, forçando-as a fechar, por exemplo, devido a tumores que não se encontram nos canais de ar dos brônquios, chamados não-bronquiais. Se as nossas vias respiratórias se fecharem demasiado cedo quando expiramos ou exalamos, então o ar viciado fica preso e os nossos pulmões permanecem inchados. A nossa próxima inspiração acumula em cima da anterior. Se quiser tentar imaginar como é se sentir assim, tente inspirar, segurar, e depois tentar inspirar novamente. Entretanto, para além da obstrução, os nossos músculos respiratórios podem não funcionar como deveriam. O aprisionamento de ar também pode levar à hiperinsuflação. Os músculos respiratórios ficam presos na posição de expiração encurtada e contraída, o que pode não ser muito eficaz, e por isso temos de trabalhar mais aduamente. Isto significa que podemos ter uma respiração mais rápida e pouco profunda quando tentamos fazer qualquer coisa. Assim podemos ter de recorrer a um uso extra da musculatura acessória, não utilizada na respiração silenciosa, para ajudar a expandir o nosso peito e pulmões. Estes são os nossos músculos do pescoço e do ombro. Por exemplo, vemos isto em alguns esportes em que as pessoas estão se esforçando muito. Vemos isto também em pessoas nas quais o ar não flui bem devido a danos pulmonares. No entanto, se precisarmos mexer ou levantar os braços, os nossos músculos do pescoço e ombro não estão disponíveis para respirar, pelo que o nosso diafragma tem de suportar a maior parte da carga. A obstrução das vias respiratórias pode aumentar o trabalho de respiração até oito vezes mais do que o normal. É possível que sintamos uma sensação de trabalho ou esforço excessivo para respirar, como se a respiração fosse apenas um trabalho árduo. Assim, podemos ver que tanto as vias respiratórias como os músculos podem estar a trabalhar incorretamente em doenças pulmonares obstrutivas. É por isso que a fisioterapia respiratória pode ajudar. Ajuda a melhorar a mecânica da respiração através de conselhos cuidadosos sobre a posição corporal e técnicas respiratórias, tais como o controle da respiração, respiração profunda relaxada, ou respiração freno labial. Estes podem esvaziar os nossos pulmões do máximo de ar extra possível e devolver os nossos músculos a um melhor comprimento e o nosso tecido pulmonar a um melhor estado, para reensuflar e obter novo ar. Isto ajuda a reduzir o esforço em respirar. Além disso, os músculos fracos utilizam mais oxigênio do que os músculos fortes para fazer o mesmo trabalho. Portanto, muito importante, a reabilitação e o exercício melhoram a forma como os músculos trabalham, pelo que utilizamos o oxigênio de forma mais eficaz. Restrição. Em alternativa, a falta de ar pode ser causada não por obstrução, mas por restrição à expansão dos nossos pulmões. Os nossos pulmões podem ser restringidos ou porque encolhem e não conseguem insuflar tanto como habitualmente, ou são apertados porque a nossa parede torácica não pode se mover. As razões podem ser, um dos nossos pulmões ficam rígidos e não podem se expandir, por exemplo, em doenças pulmonares intersticiais, ou recuam demasiado e encolhem. Dois, os sacos aéreos colapsam ou juntam-se ou ficam cicatrizados devido a uma infecção, tal como pneumonia, ou condições autoimunes. Três, a parede torácica é rígida, tal como na escoliose grave. Quatro, músculos fracos ou paralisados não conseguem mover a parede torácica, por exemplo, na poliomielite ou doença de neurônios motores. As pessoas com doença pulmonar restritiva precisam de ajuda para aumentar a insuflação pulmonar. Por exemplo, mediante o posicionamento do corpo, para retirar a carga do diafragma e o ajudar a contrair. Descondicionamento Até agora consideramos a obstrução das nossas vias respiratórias e a restrição da nossa parede torácica como possíveis razões para a nossa falta de ar, mas isso pode ser devido à fraqueza muscular geral. Descondicionamento do corpo Quando nos sentimos cansados, estamos frequentemente menos ativos e por isso sentamos-nos mais. Os nossos músculos tornam-se mais fracos. Por conseguinte, sentimos-nos cansados e por isso menos ativos. A única maneira de inverter este declínio é tornarmos-nos mais ativos. Como explicamos anteriormente falando sobre respiração, as mitocôndrias, as nossas fábricas de energia nas nossas células musculares geram energia. Elas precisam de oxigênio. Se aumentarmos os músculos através do treino dos nossos maiores músculos, os músculos das nossas pernas, produziremos mais mitocôndrias, e estas utilizarão todo o oxigênio que respiramos e utilizá-lo de forma mais eficiente para nos fazer sentir mais energizados e mais fortes. Todas as contrações musculares utilizam o oxigênio. Portanto, se for utilizado de forma mais eficiente, então teremos mais para os nossos músculos respiratórios. Assim, a nossa respiração exige menos esforço. O descondicionamento é também um problema comum das pessoas com pouco, e é uma das razões importantes para que os programas de reabilitação pulmonar funcionem. Ajudam-nos a ganhar força muscular e a respirar mais eficientemente sem consumir tanta energia. Isto reduz a nossa sensação de falta de ar. A falta de ar também pode ser devido ao estresse ou ansiedade, porque muitas vezes não é apenas a nossa respiração e o funcionamento do sistema respiratório que estão envolvidos, mas também o nosso pensamento. Quando temos medo, o nosso corpo reage para nos preparar para lutar ou fugir, e desenvolve um padrão respiratório mais rápido, à medida que tenta obter mais oxigênio para os nossos músculos. Pode acontecer que fiquemos com calor. No entanto, não mutamos nem fugimos na realidade, e as nossas células corporais não precisam desse aumento de oxigênio. Por isso, é importante ensinar os nossos corpos a relaxar novamente. Podemos retrenar o nosso padrão respiratório, quer enquanto descansamos, quer durante a atividade. Esta sensação também pode acontecer se tivermos asma ou puk. Isto pode ser assustador, deixando-nos ansiosos ou em pânico, podemos até pensar em morrer. Este pensamento pode fazer com que os nossos músculos respiratórios fiquem tensos e piorar a nossa respiração, o que afeta os nossos pensamentos. É quando os exercícios respiratórios podem ajudar a abrandar a nossa respiração, diminuir a quantidade de oxigênio de que o nosso corpo necessita e usar menos esforço para voltar a respirar. Uma dica para alguém com enfisema, que está sem fôlego e ansioso, é concentrar-se primeiro numa respiração lenta e longa, caso contrário, o aprisionamento do ar será piorado. Por vezes ficamos subitamente, inesperadamente sem fôlego, conhecido como falta de ar aguda. É importante ser avaliado imediatamente por um profissional de saúde. Distúrbios do padrão de respiração Finalmente, a falta de ar pode ser devida ao distúrbio do padrão de respiração, anteriormente chamado de hiperventilação ou respiração excessiva, que quase sempre teve uma causa emocional no início, mas é agora o nosso padrão respiratório habitual. Poderíamos ter fome de ar, onde pensamos que temos de expirar mais ar do que precisamos, onde sentimos que as nossas respirações são demasiado curtas. Um em cada quatro pessoas com asma tem este problema. A reeducação respiratória pode ajudar, guiada por fisioterapeutas respiratórios. O que respiramos? Partículas boas e mais. Podemos respirar não só oxigênio, mas também partículas potencialmente prejudiciais, tais como o fumo e outras partículas poluentes, e também partículas úteis, tais como os medicamentos dos inaladores. Podemos ver como partículas de tamanhos diferentes se depositam em lugares diferentes na nossa árvore bronquica, dependendo do tamanho da partícula e da velocidade com que a inalamos. Normalmente somos capazes de tossir ou espirrar as partículas maiores. No entanto, não tossimos nem espirramos as partículas menores. Aquelas com um diâmetro de 10 microns ou menos, escritas como menos de PM10, podem penetrar e depositar-se profundamente dentro dos nossos pulmões. As partículas ainda mais prejudiciais à saúde são as que têm um diâmetro de 2,5 microns ou menos, escritas como menos de PM2-5. Estas partículas são tão pequenas que 60 delas compõem a largura de um cabelo humano. As PM2-5 podem passar pelos nossos pulmões e entrar no nosso sangue, tal como o oxigênio. Podem aumentar o nosso risco de doenças cardíacas e respiratórias, bem como o de câncer de pulmão. Por outro lado, queremos que os medicamentos que inalamos permaneçam nos nossos pulmões. Por isso, estes são normalmente fabricados para serem pequenos, 5 microns ou ultra pequenos. É por isso que é importante que sigamos as instruções sobre como utilizar o nosso inalador. Aspirar lento e profundo, se utilizarmos um inalador pressurizado doseável, PMDI, e aspirar rápido, profundo e firme, se for um inalador de pó seco, DPI. O objetivo é levar o medicamento para os nossos pulmões, e não que fique preso na nossa boca ou garganta. Se utilizarmos um PMDI, usá-lo com um espaçador para garantir que respiramos o medicamento nos nossos pulmões e que não se deposita ou desperdiça na nossa boca e garganta. Resumo Para resumir, quanto mais compreendemos sobre respiração e ventilação, incluindo a mecânica da respiração, a árvore bronquica e os pulmões, obstrução e restrição, mais podemos compreender o sintoma de falta de ar e como diagnosticar e tratar o mesmo. Isto deverá aumentar a confiança dos pacientes e dos profissionais de saúde para comunicar eficazmente, selecionar e utilizar os testes e tratamentos corretos. Em conclusão, o nosso objetivo é ajudar os pacientes a respirar melhor, a sentirem-se bem e a fazerem mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto